Bom dia a todos. Existindo o quórum de três diretores, nós vamos dar início à sétima reunião extraordinária da diretoria em 2014. Eu solicito ao secretário que nós temos apenas um item, então que seja lido. O processo 48.563.02.2013.18. Solicitação do Operador Nacional do Sistema Elétrico para implantação da segunda revisão patrimestral de carga nas revisões do programa mensal de operação de agosto de 2014. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informa o que há pedido de sustentação oral. Por meio da carta ONS 1138-100-2014, de 1º de agosto de 2014, o operador do sistema elétrico ONS manifesta ser imprescindível a implementação da segunda revisão quadrimestral de carga de energia no horizonte 2014-2018, revisão 2, do programa mensal de operação PMO de agosto, semana operativa de 09 a 015 de agosto de 2014, bem como a necessidade de se rever os custos marginais de operação da revisão 1, semana operativa de 02 a 8 de agosto de 2014. Em 5 de agosto de 2014, por meio da carta ONS 1153-100-2014, o operador encaminhou o boletim de previsões de carga para o planejamento anual da operação energética 2014-2018, que embasou o pleito de implementação da alteração da carga nas revisões do PMO de agosto. Na oitava sessão de sorteio público extraordinário de 2014, realizada em 7 de agosto de 2014, fui sorteado relator do processo. Na mesma data, a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG, por meio da nota técnica nº 050-2014, analisou o pedido encaminhado pelo ONS e apresentou suas recomendações. A meu pedido, a Secretaria-Geral disponibilizou a referida nota técnica para consulta na página da ANEL na internet, desde a manhã de ontem, 7 de agosto de 2014. É o relatório. Há um pedido de sustentação oral, que será feito pelo doutor Reginaldo Bedeiros, presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Bom dia a todos. O processo trata da proposta do ONS de segunda revisão da carga do PMO de agosto de 2014, e ele é analisado por meio da nota técnica 50 de 2014 da SRG ANEL. Na verdade, o ONS faz dois pleitos. Segundo, baseado numa informação de redução de PIB da EP. O primeiro pleito é a republicação de valores pretéritos do PMO e, consequentemente, republicação de valores do PLD. E o segundo, a revisão da função de custo futuro em função da revisão da previsão de crescimento do PIB para o próximo quadriênio. É importante que se ressalte que a proposta de previsão é de 4,4 ao ano para 3,5 ao ano. Ora, se é para rever o PIB, o próprio Banco Central está prevendo para esse período um PIB de 1,97% ao ano. Então, se vamos rever o PIB, vamos rever o PIB em toda a sua intensidade. Não vemos muitos fundamentos que a revisão do PIB para 3,5%, passando numa base original de 4,2. Qual é a consequência disso? É a consequência, é uma redução de 1,5 gigawatt médio, o que reduz mais ou menos de 160 reais no PLD. O que nós identificamos nessa nota técnica? Na nota técnica, ele faz menção sobre a resolução 568, que prevê a revisão do PLD apenas por erro na inserção de dados, no código fonte dos programas e na representação de qualquer componente do sistema. Essa matéria, senhores diretores, é uma matéria que já foi bastante discutida aqui nesse colegiado. Eu me recordo que a questão da retroatividade do cálculo do PLD foi objeto de um embate muito grande entre dois diretores. Na época, o doutor Edivaldo Santana, que defendia a republicação do PLD, e o doutor Julião Correio, que defendia a não republicação do PLD. E essa matéria ficou empatada aqui nesse colegiado e, por pedido do diretor-geral, foi retirada de pauta. Então, esse assunto foi um assunto extremamente discutido. E nós, da Bracel, desde o primeiro momento, sempre nos manifestamos contrária a toda e qualquer republicação do PLD. Porque na nossa avaliação, isso não faz qualquer sentido econômico. É como uma pessoa, é comprar um carro numa concessionária, ajustar um preço daqui a uma semana, o vendedor ligar para ele e falar assim, olha, aquele preço que eu ajustei com você, não é esse preço que vale, é um novo preço. A mesma coisa, uma sinalização, você está passando ali na W3, aí tem um sinal verde, você passa naquele sinal verde. Aí, daqui a alguma semana, o Detran manda uma multa para a sua casa e diz, olha, aquela programação daquele sinal verde que você passou, o correto era estar vermelho. Por isso, eu estou te mandando essa multa. Então, para nós, a republicação de PLD não faz qualquer sentido econômico. E a revisão de valores de CMO tem implicações na republicação de PLD. Então, essa matéria foi uma matéria exaustivamente discutida. Acabou-se por se implantar essa resolução 568, que restringe a três casos, a inserção de dados, ao código fonte de programas e a representação de qualquer componente sistema. Se houver erro nesses três elementos, aí a agência autoriza a republicação do PLD. Para nós, ainda nesses casos, não faz sentido econômico. Não faz sentido econômico porque o sistema já foi operado. A transação da energia, aquele preço já se deu. Então, não faz sentido nenhum sentido econômico. Então, nesse caso específico, a nota técnica 50 da RG, ela recomenda duas coisas. A primeira, acatar a revisão do PIB de 4,2 para 3,5 e, consequentemente, o cálculo da função de custo futuro. E a segunda questão é a republicação de valores de CMO e, consequentemente, do PLD. Nós vamos um pouco além, nesse caso também, de sugestão, porque não há previsão na nossa avaliação de regras de mercado da revisão do custo futuro. Então, portanto, não nos parece que caberia aqui essa revisão extraordinária da forma como está sugerida pelo ONS da revisão do PIB. E, ainda que se pense em revisar o PIB, seria muito interessante se fizesse uma discussão mais ampla sobre isso. Porque a avaliação dos agentes econômicos, que é publicada pelo Banco Central, com base em Boletim Focus, a expectativa do crescimento econômico para esse período é 1,97 e não 1,3,5. Então, isso tudo tem uma influência muito grande e essa questão do preço é uma questão muito sensível para todo o mercado. O que se deseja, o que se discutiu desde o início dessa questão é que se tenha absoluta transparência, que seja possível a reprodutibilidade e jamais se retroagir o cálculo do PLD. Então, é sobre essas questões aqui que eu gostaria de defender, que não é conveniente, como sustenta a nota técnica 50 para esse caso específico, porque não se enquadra num dos três casos, a republicação do CMO e, consequentemente, do PLD. Tampouco, nesse caso específico, se fazer um recalculo da função do custo futuro, sem que se discuta com mais profundidade essa questão de reavaliação do PIB. Porque, na verdade, não vemos muito sentido, já que a expectativa do PIB por todos os agentes, inclusive pelo Ministério da Fazenda, é exatamente outra. Então, esses são os pontos que eu gostaria de trazer aqui e agradeço os diretores aí pela paciência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Reginaldo. Eu gostaria que fosse, pela SRG, feita uma apresentação técnica para que a gente pudesse esclarecer os que noteu a elaboração da nota técnica. Bom dia, senhores diretores. Pode passar, por favor. No dia 1º de agosto desse ano, sexta-feira, o INS encaminhou uma carta aqui para a ANEL, com a correspondência 1138-100-2014, dizendo que procedeu à 2ª revisão quadrimestral de carga para o planejamento anual da operação energética, o PEN, ciclo 2014, tendo observado a relevante redução de carga de energia. E a tabela ali na apresentação mostra a diferença do que foi previsto em maio e do que está sendo previsto agora, da ordem, como disse Dr. Reginaldo, a ordem de 1.5 GW. Além disso, nessa mesma carta, o INS fez uma análise de sensibilidade quanto à consideração desses nossos valores no PMO de agosto. E, nessa sensibilidade, mostrou que o custo marginal da operação dessa semana corrente, que foi, por exemplo, na carga leva 812, seria 678. E do pedido? Pediu para rever o CMO da revisão 1 do PMO de agosto, que é essa semana corrente, e implementar na revisão 2 do PMO de agosto, os novos valores de carga previstos para os próximos 4 anos e meio. Apenas para fazer uma contextualização, toda última semana do mês, o INS faz o que a gente chama de programa mensal da operação, regrado nos procedimentos de rede, para o mês seguinte. E nesse programa mensal da operação, são processados vários modelos, previsão de vazões, etc. E dois de otimização eletroenergética, que é o New Wave e o DECOMP. O New Wave tem uma visão de longo prazo, até 5 anos, e o DECOMP de até 2 meses, e utiliza como resultado o que a gente chama de função de custo futuro em resultado do New Wave. Bom, na atualização mensal do New Wave, o INS atualiza dados de vazões, nível de reservatórios, projeção de oferta futura e manutenções de usinas. Também, e um outro item importante da de entrada é a carga, que só é atualizada a cada 4 meses. Então, todos os outros itens mensalmente é a carga a cada 4 meses. E no DECOMP, toda semana tem uma atualização semanal, e aí sim, que é um modelo de curto prazo, que enxerga as usinas individualizadas, tem uma melhor representatividade do sistema, modelagem. São atualizadas todas as semanas as vazões previstas, níveis revelatórios, manutenções, e a carga para até os próximos 2 meses. Então, o New Wave é processado apenas uma vez por mês, e o DECOMP toda semana, toda sexta-feira. O sub-módulo 7.3, procedimentos de rede, aprovado por resolução do ANEL, diz o seguinte, que a atualização da função de custo futuro é feita mensalmente, que é o resultado do New Wave, quando a elaboração do PMO, podendo ainda ser revista a qualquer tempo na ocorrência de fatos relevantes, tais como mudanças significativas da carga a ser atendida. As alterações deverão ser submetido à ANEL para aprovação da utilização de uma nova função de custo futuro. Então, foi isso que o NS fez, ele identificou uma mudança significativa da carga a ser atendida e submeteu à ANEL para aprovação dessa nova função de custo futuro. Ainda no tema regulatório, o mesmo sub-módulo dos procedimentos de rede, 7.3, prevê que no caso de atualização extraordinária da função de custo futuro, que é o caso que está sendo decidido nessa reunião, a mesma deverá ser utilizada a partir das revisões semanais no meio de referência, dos estudos subsequentes à data de atualização, aí nesse caso, após a data de liberação da diretoria da ANEL. E além disso, também como citado pelo Dr. Reginaldo, tem uma resolução normativa 568, que estabelece condições para o prazo para a republicação do PLD, e que só diz que o PLD deve ser republicado na hipótese de ocorrer identificação de erros na inserção de dados nos modelos, no código-fonte ou na representação de qualquer componente do sistema. Diante disso, a SRG analisou o pedido do ANS e recomendou à diretoria não acatar a solicitação de reviver semiosa a revisão do PMO de agosto essa semana corrente, por estar em desacordo com o previsto nos procedimentos de rede, e não atender os critérios previstos na resolução normativa 568. E acatar a solicitação de implementação da revisão da carga para atualização extraordinária da função de custo futuro a ser utilizada a partir das revisões semanais do PMO de agosto, posteriores à deliberação da diretoria da ANEL. Obrigado. Fernando, eu queria registrar duas cartas que foram enviadas à ANEL, a primeira pela Tractibel e a segunda pela APINI. Essas cartas foram encaminhadas inicialmente por e-mail e hoje protocoladas pelo representante da APINI. E elas duas, elas têm considerações distintas, né, e basicamente o questionamento que se faz é em relação a uma diretriz das regras de comercialização onde em negrito eles observam que a execução do Newave está restrita a semana que antecede a primeira semana operativa de cada mês. Isso foi uma... todas as duas falam isso, até porque os dois marcos fundamentais para essa revisão se dá em maio e setembro, né. E nesse caso aqui nós vamos demonstrar ao longo do voto que em condições normais isso está correto, mas dada as questões relevantes que foram identificadas tanto pela ONS e pela EPI, daí essa solicitação a ANEL e por isso é que esse assunto está sendo tratado de forma extraordinária nessa reunião. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na carta ONS 1138, barra 100, barra 2014, ONS informou que em conjunto com a empresa de pesquisa energética, a EPE, procedeu à segunda revisão quadrimestral de carga para o planejamento anual da operação ciclo 2014-2018, no mês de julho, e foi observada a redução da previsão da carga de energia comparatamente aos valores da primeira revisão realizada em maio de 2014. Os valores estão explicitados nas tabelas 1 e 2 apresentadas a seguir. Na tabela 1, nós temos um período de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e a previsão de carga em megawatt médio para os diversos subsistemas, norte, nordeste, sudeste e sul, com a totalização por ano de previsão. E na tabela 2, a mesma tabela, só que considerando agora essa redução do PIB para 3,5, percebemos na tabela 3 uma diferença substancial entre os valores previstos inicialmente em maio da primeira revisão para agora, da ordem do Sistema Interlegado Nacional, menos 1.207 megawatts para 2014, menos 1.648 para 2015, menos 1.655 para 2016, menos 1.545 para 2017, menos 1.496 em 2018. Essa redução de carga enseja uma reavaliação do planejamento, uma vez que isso tem um reflexo fundamental na oferta, uma vez que há uma redução de carga. Então, consequentemente, é uma obrigação do ONS, é uma obrigação da EPE, tendo em vista a caracterização dessa redução, alertar, isso foi definido inicialmente na reunião do CCMSE e hoje com essa solicitação ANEL, porque do contrário, com um dado relevante desse tipo, e se o ONS não se pronuncia, da mesma forma que de forma competente, o ONS com informações de vazões, ela faz ajustes mensais na adequação da operação do sistema, é um dever do ONS em informar essa nova previsão, porque do contrário, ele poderia até sofrer sanções, uma vez que dispunha dessa informação e, consequentemente, isso não foi colocado, até porque é importante que se avalie o reflexo dessa redução de carga na oferta e no preço da energia. Em uma análise de sensibilidade, o ONS identificou que a implantação dos novos valores de carga na revisão 1 do PMO para o mês de agosto implicaria em uma redução do custo marginal de operação CMO da ordem de R$ 160,00 por megawatt e hora, conforme na tabela 4. Então, na tabela 4, nós apresentamos o custo marginal em megawatt e hora em carga leve, média e pesada, isso considerando a primeira revisão quadrimestral em maio, e agora uma projeção nessa proposta de revisão da carga 2, tendo uma redução da ordem de R$ 160,00 por megawatt e hora. Este fato, segundo o ONS, caracteriza-se como sendo de extrema relevância, conduzindo à necessidade de implementação da segunda revisão quadrimestral de carga, já nas revisões do PMO de agosto. Posteriormente, o ONS encaminhou o boletim de previsões de carga, do qual é possível depender que a revisão da carga prevista decorreu principalmente da redução do crescimento médio do produto interno bruto PIB de 4,4% para 3,5% ao ano. E aí, eu gostaria de me reportar à sustentação oral do doutor Reginaldo. Na verdade, essa projeção do Banco Central para o ano seguinte, nesse caso, nós estamos fazendo uma avaliação do período, não se trata especificamente da previsão para 2015, mas sim numa série que levaria de 2014 até 2018. Consequentemente, nessa avaliação dos dados obtidos pela ONS e pela EPE, caracteriza essa redução para 3,5%, mas no período de 2014 a 2018. A atualização de dados visando garantir o uso de informações mais precisas e atualizadas do PMO é desejável, porém deve ser implementada em conformidade com os regramentos vigentes para conferir segurança regulatória e previsibilidade. Daí, quando essa solicitação chega à ANEL, houve uma preocupação, primeiro no sentido, dada a urgência, dada a relevância, dada a importância, que a área técnica fizesse uma avaliação e isso foi feito. E a nossa preocupação, apesar da exigidade de tempo, que isso fosse disponibilizado na internet para os principais agentes, ao tomar conhecimento, fazer a manifestação, como essa que foi feita pela PIN e como essa que foi feita pela Bracel, através do Dr. Reginaldo. Nesse sentido, o submódulo 7.3, Programação Mensal da Operação Energética dos Procedimentos de Rede, prevê no item 6.52, que a atualização da função de curso futuro para a utilização do modelo de curto prazo deve ser feita mensalmente, quando da elaboração do PMO, podendo ainda ser revista a qualquer tempo, e esse é o caso, na ocorrência de fatos relevantes, tais como mudanças na oferta, mudanças significativas na carga a ser atendida e outros. Então, isso se enquadra exatamente nessa situação de mudanças da carga, face a essa nova previsão que está se projetando. Conforme a nota técnica 050-2014 da SRG, o mesmo item desse submódulo prevê que, para a utilização da nova função de curso futuro, decorrente de fatos relevantes, é necessária a aprovação da ANEL. Por esta razão, a ONS solicitou à ANEL a anuência para promover a alteração da carga e, consequentemente, da função de curso futuro a partir da revisão 2 do PMO de agosto. Ou seja, em condições normais, os procedimentos de rede prevê o processamento mensal das informações do planejamento tonal da operação, através do programa New Wave, com atualizações semanais, pelo programa DECOM. Contudo, o processamento do New Wave pode ser feito a qualquer tempo, em caso de ocorrências e fatos relevantes, eu insisto ainda, como se caracteriza nesse momento. Desta forma, verifica-se que existe previsão regulatória nos procedimentos vigentes para a implementação solicitada pelo ONS a qualquer tempo, desde que ocorram fatos relevantes e haja aprovação da ANEL. Conforme demonstrado pelo ONS, a alteração da carga identificada na 2ª Revisão Quadrimestral de Carga, Horizonte 2014-2018, representa uma mudança muito significativa na carga a ser atendida, que leva, sem dúvida, a revisão imediata da função de custo futuro a ser utilizada no modelo de curto prazo, que define o CMO e o preço de liquidação da diferença. Assim, entendendo que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE deve seguir o disposto no artigo 57 do parágrafo 1º, inciso 1, do decreto 5.163, de 2014, e que, pela sua importância, reproduza a seguir o artigo 57, a contabilização e a liquidação mensal no mercado de curto prazo serão realizadas com base no PLD. O PLD a ser publicado pela CSE deve ser calculado antecipadamente com perocidade máxima semanal e terá como base o custo marginal de operação limitado por preço mínimo e máximo e deverá observar o seguinte. A otimização dos recursos eletroenergéticos para o atendimento a requisitos de carga, considerando as condições técnicas e econômicas para o despacho da usina. E aí eu me reporto às observações apresentadas tanto pela Tractibel quanto pela PIN, com a indicação de que a execução do New Wave estaria restrita a semana anterior, a primeira semana operativa, nas regras de comercialização, nos parece mais mandatório à posição do decreto que diz que uma vez definido o CMO naquele período, imediatamente é mandatório que o CMO definido seja refletido o PLD equivalente ao CMO. Do contrário, nós estaríamos criando uma insegurança, porque o CMO definia um determinado valor e o PLD não seria refletido o que efetivamente estaria estabelecido pelo CMO. Ou seja, essas regras de comercialização estão escritas em condições normais. Em condições normais, essa situação prevalece. Mas, em se tratando de condições extraordinárias, é fundamental e por isso que o decreto foi sábio, porque ele define que eu tenho que fazer uma coisa atrelada à outra. definido o CMO como consequência a informação do CMO oriunda do ONS, como consequência, obrigatoriamente, a CCE tem que fazer a sua correlação e refletindo o PLD, o valor definido pelo CMO. Bela lógica de, e se um dado importante, a alteração relevante da previsão da carga pelo ONS interfere na determinação da política ótima de operação, determinando um custo marginal de operação diferente daquele que seria caso a carga não fosse alterada, a CCE deve também utilizar uma nova função de custo futuro compatível com esta nova carga, ainda que as regras de comercialização vigentes não tratem desta situação excepcional. Apenas deste modo, se atinge a otimização do uso de recursos eletroenergéticos, condição necessária para o cálculo do PLD, conforme se depreende da leitura do dispositivo do decreto supracitado. Portanto, entendo que pertinente é aprovar neste momento a revisão da função custo futuro para o ONS e CCE, que deverá ser utilizada a partir das revisões semanais do mês de referência do estudo subsequente, a data de atualização. Deste modo, existe previsão regulatória para esta modificação a partir da próxima revisão do PMO de agosto de 2014, a saber, revisão 2. por outro lado, a implementação da segunda revisão quadrimestral de carga para o rever o CMOs da revisão e do PMO, semana operativa de 2 a 8 de agosto, está em desacordo com o previsto do item 6.53 do submodo 7.3 dos procedimentos de rede. O referido item prevê que no caso de atualização extraordinária da função de custo futuro, a mesma deverá ser utilizada a partir das revisões semanais do mês de referência do estudo subsequente à data de atualização, no caso, a data de liberação da Territoria da ANEL. Portanto, a solicitação da ONS, ela faz uma solicitação considerando a semana anterior e na análise que foi feita pela STG na área de análise técnica verifica que isso contraria o dispositivo do submodo 7.3, portanto, não foi, não será acatado como vocês vão ver no nosso dispositivo essa solicitação da ANEL da ONS de retroagir a mudança do da previsão de carga e do CMO. Outro sim, a resolução normativa 568 de 23 de julho de 2013, que cuide das hipóteses de republicação do PLD, não ampara a revisão retroativa indicada pelo ANS, ilustrando essa resolução, prevê que a republicação do valor do PLD deverá ser efetuada na hipótese de ocorrer identificação dos seguintes erros na inserção de dados, no código de fonte em qualquer programa de cadeia de modelos ou na representação de qualquer componente e tem esse reforçado na sustentação oral do Dr. Reginaldo. Uma vez que a alteração da proposta não se trata de um erro, mas sim da utilização de informações relevantes mais atualizadas, não se justifica uma republicação do PLD. Em resumo, o ANS considerou a alteração como relevante da carga decorrente da segunda revisão quadrimestral de carga e entendeu imprescindível sua utilização a partir da revisão 2 do PMO de agosto de 2014, referente à semana operativa de 9 a 15 de agosto de 2014. Há previsão no procedimento de rede para que, a qualquer tempo, seja realizada a atualização de dados na ocorrência de fatos relevantes, porque foi atestado pelo ANS. O decreto 5.163 de 2014, de 2004, desculpe, estabelece que o PLD deve ser calculado tendo por base o custo marginal de operação e a otimização de recursos eletroenergéticos para atendimento da carga. E conforme previsto nos procedimentos de rede e na resolução 568 de 2013, não há que se falar em rever os CMOs da revisão 1 do PMO, semana operativa de 2 a 8 de agosto de 2014, conforme a solicitação do ONS. Pelo exposto, entendo pertinente acatar parcialmente o pedido do ONS, autorizando a utilização da segunda revisão quadrimestral de carga de energia no horizonte de 2014, de 2018, a partir da revisão 2 do PMO de agosto de 2014, com consequente atualização da função de custo futuro e negando a sua atualização para a revisão 1. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.006302, barra 2013, dígito 18, voto por acatar parcialmente a solicitação apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, no sentido de autorizar a ONS a utilizar a segunda revisão quadrimestral de carga de energia do horizonte 2014-2018, a partir da revisão 2 do Programa Mensal de Operação PMO de agosto de 2014, a partir de 0h do dia 9 de agosto de 2014, com consequente atualização da função de custo futuro. Negar a utilização dessa segunda revisão quadrimestral de carga de energia para a revisão 1, também do PMO de agosto de 2014, relativa ao período entre 0h do dia 2 de agosto de 2014 e 24h do dia 8 de agosto de 2014. E, finalmente, determinar que a CCE proceda à atualização da função de custo futuro do New Wave do mês de agosto de 2014 para fim de cálculo do PLD a partir da 0h do dia 9 de agosto de 2014. É o voto e em discussão. Doutor, eu acho que o vosso voto ficou muito bem caracterizado a situação. Concordo plenamente com a não republicação, eu acho que até porque qualquer republicação ela enseja em um desconforto muito grande para o mercado e com bem esclarecido não teve erro em inserção de dados nenhum. E sim, foi detectado que a carga prevista em função do PIB, eu estou entendendo que essa redução do PIB é para os 4 anos, não é em função desse ano especificamente. Então, é relevante o percentual que é mais ou menos uma usina de Santo Antônio média por ano que se reduziu na previsão de carga. É um valor bastante relevante e entendo que em situação normal, de fato, o regramento da CCE, lá ele não trata de excepcionalidade. Até porque é uma questão de procedimento e não é uma questão de regulamento. Os regulamentos nossos, eles dão a previsão para que em casos excepcionais a gente possa reanalisar. Na verdade, aquele procedimento tinha que estar alinhado com o nosso regulamento e eu entendo que é uma pequena falha ali no regulamento. Então, eu concordo com o que o senhor colocou nesse voto. É muito desconfortável, eu entendo, para a diretoria da ANEL a gente fazer uma reanálise toda a republicação é muito complicada. até porque mexe com muitos agentes, tanto uns vão, vai ser favorável a uns e desfavorável a outros. Mas o regulamento é assim, a gente não consegue, eu acho que aquele regulamento que atende a todos, ele tem alguma coisa que não está muito bom. Na verdade, é um equilíbrio, eu acho que é a busca do equilíbrio que eu acho que é o que a ANEL percebe. Tá ok? Senhoras e senhores diretores, essa é uma matéria complexa e que exige em sua análise uma reflexão sobre o princípio de uma agência reguladora e o que, cujo objetivo maior é zelar pelos regulamentos e criar um ambiente de transparência. Estamos aqui, foi muito bem historiado pelo relato do diretor Reive e também pela apresentação técnica promovida pela área, pela SRG, pelo COLE, que está de parabéns pela apresentação, pela objetividade da apresentação e a área também parabenizo por tratar de um tema complexo que chegou a ANEL por meio de um ofício do ONS na sexta-feira e em uma semana ter feito uma análise profunda e que traz conforto para a deliberação que ora se faz. O ONS junto com a EPE eles fizeram uma análise e diante dos resultados encontrados recomendaram, eles procederam à segunda revisão quadrimestral da carga para o planejamento anual da operação no ciclo 2014-2018 e diante e por considerar que as informações encontradas tinham resultados de extrema relevância o que conduziria a necessidade de implementações na segunda revisão quadrimestral da carga já nas revisões do PMO de agosto o ONS seguindo o regramento fez esse comunicado a ANEL e eu lembro bem senhores diretores na sabatina que tive recente agora em julho no Senado da República quando tive oportunidade em colocar o presidente Fernando Collor presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura e para os senadores presentes integrantes da Comissão de Serviços de Infraestrutura que um dos desafios recorrentes do setor de infraestrutura em especial na área de energia elétrica onde a ANEL atua e regula está vinculado à capacidade do órgão regulador criar um ambiente propício a investimentos isso se pauta com regras claras e clima de confiança e que um dos pilares indispensáveis a esse fim é se promover uma regulação eficiente e profissional da qual o Estado moderno e sobretudo o Estado brasileiro que necessita investir em infraestrutura e necessita de capital para promover essa expansão sobretudo é muito importante para nós e que isso seria levado a cabo com a regulação amparada em quadros técnicos qualificados em processo transparente de atuação e a gente verifica isso nessa situação nós tivemos uma análise profunda feita por uma equipe técnica qualificada e estamos aqui nessa manhã de sexta-feira deliberando esse assunto em reunião pública permitindo a qualquer agente interessado se manifestar aqui do público concedido 10 minutos e isso esse espaço foi usado pela associação dos comercializadores a Bracel e o relator mencionou também duas cartas encaminhadas para uma empresa geradora e para uma outra associação então estamos aqui também verificando e constatando a transparência do processo de julgamento e entendo senhores diretores que esse é o papel das agências reguladoras elas disciplinam fiscalizam e implementam a política pública desenhada pelos governos e são as agências reguladoras que zelam pela eficiência econômica na prestação do serviço público buscando sempre o que pontuou em sua fala o diretor José Jurosa o equilíbrio equilíbrio entre o benefício social e o lucro do agente econômico então diante desses pilares da transparência e de se preservar a regra é que se analisa a informação o operador do sistema identificou uma informação relevante de alteração da carga no patamar de 1500 megawatts ou seja 1,5 giga que é o número que ficou popularizado a expressão gigawatt e que o reflexo disso reduz o PLD em média de 160 reais e provoca o órgão regulador para analisar qual que é a novidade nesse processo as regras nós temos os procedimentos de mercado que são aprovados por resolução da ANEL e o submódulo 7.3 ele trata da programação mensal da operação energética e tem uma regra estabelecida e essa regra é definida da seguinte forma no que diz respeito a atualização da função de custo futuro os dados serão implementados no New Wave depois processados pelo DECOMP então todo mês é realizado o PMO e todo mês lança-se informações de vazão nível de reservatório oferta de futura e a questão da programação de manutenção das usinas isso dado é mensal agora a novidade é que a carga ela é atualizada quadrimestralmente pelo planejamento anual da operação energética pelo documento PEM que trata o módulo 7 dos procedimentos de rede e essa atualização ela se dá quadrimestral duas vezes ao ano ela acontece em maio e em setembro então o natural é que essa informação que reduz a carga em 1,5 GW fosse implementada agora em setembro porém as regras também fazem algumas previsões e no próprio sub-módulo 7.3 me permitam aqui a leitura o relator já citou mas é o principal elemento aqui para dirimir essa discussão se é passível de recepcionar essa antecipação ao invés de setembro para agosto é o que diz o item 6.5 do módulo 7.3 do sub-módulo 7.3 o item 6.5 tem o título execução do modelo de médio prazo para atualização da função de custo futuro e está lá no item 6.5.2 que a atualização da função de custo futuro ela é feita mensalmente com aqueles dados que mencionei quando a elaboração do PMO podendo ainda ser revista entre vírgula a qualquer tempo na ocorrência de fato relevante e cita é literal tais como mudança na oferta conforme descrito no item 6.1.2 e mudança significativa na carga a ser atendida ou seja no documento que reza os procedimentos está expresso que a mudança na carga desde que relevante ela pode ser introduzida a qualquer tempo então quando eu coloco um dos preceitos um dos pilares do órgão regulador e que essa diretoria aqui não só o corpo técnico todo da ANEL mas sobretudo também essa diretoria tem o papel de zelar então a área técnica com essa preocupação promoveu a sua análise a sua nota técnica e pelo fato de estar expresso na norma entendeu que diante da relevância da informação e observando a norma recomendou a diretoria que recepcionasse e a análise que o relator fez com toda profundidade e objetividade e que esse colegiado também corrobora é que se está previsto na norma não há nenhuma inovação que a diretoria está fazendo em prol de trazer um fato novo tem uma previsão na norma essa norma que mencionei aqui ela foi discutida ela passou por audiência pública então era de conhecimento de todo o mercado claro em situação excepcional não é usual se fazer essas alterações mas em condições excepcionais por um processo que passou por audiência pública tem previsão expressa inclusive em alteração da carga e o que ora se identifica aqui é uma alteração expressiva da carga então diante desses elementos entendo que devemos sim fazer promover esta alteração e digo que essa alteração ela não é novidade não é a primeira vez que a ANEL faz essa alteração é uma situação excepcional e que no passado já foi feito em outras três vezes e cito aqui nós temos só um um ponto para distinguir o que está sendo feito com o que foi feito no passado essa informação da carga ela é introduzida em maio e em setembro a atualização da função de custo futuro ela é feita sempre pelo PMO que é realizado no final do mês e ela vale para o mês inteiro então do dia primeiro ao dia 30 o que está colocando aqui aí temos as semanas operativas é fazer a alteração dessa função a partir da seria da terceira semana que a primeira já aconteceu nós estamos na segunda que se finaliza hoje a meia noite e a terceira começa às zero horas de sábado então nós estaríamos fazendo essa alteração não no início no mês no PMO mas a partir da terceira semana operativa a discussão que o diretor Reiv coloca e que o diretor Jurosa também já opinou é que o NS ele faz um pleito que seja alterada essa informação não a partir da terceira semana operativa mas a partir do marco zero a partir do início do mês e que já já também vou apresentar minha avaliação mas ao se alterar essa função de custo futuro nós alteramos em 2007 com a publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia com o termo de compromisso firmado com a Eletrobras naquele ano nós procedemos uma alteração similar a essa nós já tinha sido rodado o PMO e no meio da semana operativa ou seja já tinha transcorrido uma ou duas semanas operativas e mudamos para as semanas operativas seguintes situação análoga ao que está acontecendo aqui então temos precedente até do colegiado e em outras duas vezes uma em 2009 no início do ano e outra também posteriormente foi em abril de 2009 em dezembro de 2009 e aqui pelo mesmo motivo em 2007 nós identificamos alteração na oferta e em 2009 em abril e dezembro foi alteração significativa na carga como ora se faz e mais uma vez os dados de carga foram alterados antes não foi observado no mês de abril e de setembro foi alterado antes em função da alteração significativa agora o que acontece aqui em 2009 essa alteração ela se deu para toda a função de custo futuro ou seja ela não foi interrompida em semanas operativas ela se deu no início do mês então o caso que ora se analisa aqui ele guarda semelhança com o caso de 2007 que nós estamos fazendo a inserção durante o mês agora a avaliação se caberia retroagir ou não essa discussão também senhores eu acompanho a manifestação do diretor relator em seu voto e também comungo com o que colocou em sua fala o diretor José Juros nós vivemos uma grande discussão aqui sobre o momento se alterava ou não os PLDs isso foi colocado pelo Reginaldo da tribuna e naquela discussão do colegiado me coube a fazer o voto condutor da matéria e diante disso dessa discussão a agência evoluiu em seu processo regulamentar e editou a resolução normativa 568 de 23 de julho de 2013 e nessa resolução foi expressa o artigo primeiro diz respeito a estabelecer condições e prazos para que a CCE republike preço de PLD e o artigo segundo diz o seguinte a republicação do valor do PLD pela CCE deverá ser efetuada na hipótese de ocorrer identificação dos seguintes erros então a resolução não dá margem à interpretação a identificação de erro aí está lá erro de inserção erro de código fonte que naquela época de discussão tinha ocorrido um erro de inserção aqui nós não estamos diante de uma situação de erro nós tínhamos uma informação aquela informação que estava vigente no momento de ser inserida ela foi inserida e transcorrida aquele momento surge uma nova informação de carga então nós estamos diante de uma atualização de informação isso é nos autos não deixa a menor dúvida então pelo fato de não estarmos diante de uma situação de erro entendo e corroboro assim como os demais colegas da diretoria e assim conforme recomendou a área técnica em sua manifestação que não há não cabe aqui em tratar de republicação de PLD essa modificação deve ser efetivada do momento de sua decisão para frente isso aqui a gente eu pelo menos estou muito confortável e não tenho a menor dúvida não cabe retroação comungando com o voto do diretor relator então feito esses quadros senhores diretores diante de uma informação relevante diante de estar expresso numa norma que foi precedida de audiência pública que permite inclusive cita literal o caso que estamos vivendo alteração significativa de carga o que está acontecendo diante do fato da agência observando essa norma já ter operacionado uma situação similar alterando a função de custo futuro devido a uma alteração significativa de cargo que aconteceu em 2007 e 2009 em duas vezes ou três vezes no passado vamos fazer isso pela quarta vez identifica essa situação excepcional e diante do fato da norma ser expressa em dizer quando pode ou não pode dirimir as situações em que pode haver alteração de PLD tenho todo o conforto em acompanhar o voto do relator e mais uma vez manifestar meus parabéns área técnica por ter promovido uma análise dessa densidade dessa complexidade em um curto prazo de tempo e ressaltar que foi observado toda a transparência na condução desse processo ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator portanto proclamamos a decisão da diretoria no sentido de autorizar a ONS a utilizar a segunda revisão quadrimestral de carga de energia no horizonte 2014-2018 a partir da revisão 2 do programa mensal de operação PMO de agosto de 2014 a partir de 0 hora do dia 9 de agosto de 2014 com a consequente atualização da função de curso futuro negar a utilização dessa segunda revisão quadrimestral de carga de energia para a revisão 1 também do PMO de agosto de 2014 relativa ao período entre as 0 hora do dia 2 de agosto de 2014 e as 24 horas do dia 2 de agosto de 2014 e determinar que a CCE proceda a atualização da função de custo futuro do D-Wave do mês de agosto de 2014 para fim de cálculo do PLD a partir de 0 hora do dia 9 de agosto de 2014 então concluído essa deliberação nós não temos mais nenhum item a deliberar nós consideramos encerrada a sétima reunião extraordinária e eu agradeço a presença de todos e tenham um bom dia e eu agradeço a presença a presença